A lei foi sancionada durante uma cerimônia que reuniu virtualmente o governador do Estado e representantes da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O texto transforma o funcionamento de igrejas e templos em atividade essencial. Com isso, cultos, missas e celebrações religiosas poderão ser realizadas durante a situação de calamidade instalada no Estado por conta da Covid-19. O funcionamento deve obedecer os protocolos sanitários como ocorre atualmente. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, vê a decisão como positiva, mas alerta para os cuidados que devem ser adotados. Evitando aglomeração, procurando usar a máscara, procurando fazer o distanciamento necessário, medindo a temperatura e assim contribuindo para que de fato esse vírus não se propague nas nossas igrejas. O projeto é de autoria do Poder Legislativo e foi aprovado na Alep no último dia 22 de abril com 46 votos a favor e apenas dois contrários. Antes de seguir para a sanção do governador, o texto passou por mudanças. Entre elas, a mais polêmica é quanto à possibilidade da suspensão do funcionamento de igrejas e templos em situações excepcionais, mesmo se tratando de atividades essenciais. Para o arcebispo de Olinda e Recife, as restrições devem ser levadas em consideração. Eu acho que o compromisso maior é com a vida. Se a vida está sendo ameaçada, é claro que isso aí deve ser feito sim, porque a gente não pode absolutamente brincar com uma coisa tão séria. Se por acaso a situação se agravar, lógico que vamos ter que fazer mais restrições para poder evitar que o mal se propague. Desde o último dia 23 de abril, as atividades religiosas presenciais estão liberadas em igrejas e templos de todo o Estado. As celebrações só podem ocorrer de segunda a sexta, das 5 da manhã às 8 horas da noite. Já nos fins de semana e feriados, das 5 da manhã às 6 da tarde. O público deve ser restrito a 30% da capacidade do local, ou no máximo 100 pessoas. É preciso que haja muito boa vontade, muito bom senso da parte de todos, os religiosos, as lideranças religiosas, para que possam fazer o discernimento correto e orientar o nosso povo da melhor maneira possível, para que de fato a vida esteja em primeiro lugar.